Voltei, voltei, vão chamando aí o pessoal, não quero ser cansativa, a gente já vai terminar, tá, que sei que vocês estão com fome. Voltei, voltei, vão entrando, vão chamando aí o pessoal. Não consegui ler todas as perguntas, comentários que vocês deixaram na outra live, mas já agradeço todos os comentários, depois eu vou ler um a um, tá. Se tem alguma pergunta que eu não te respondi aqui, pode mandar no inbox, por favor, quero responder, tá. E, peraí, já teve uma pergunta aqui da axila. Qual o plano de aplicação da axila intradérmico, intradérmico, tá bom? Como você faz na intradermoterapia? Plano intradérmico. Tá, já respondi de giliarde, isto. Intradérmico. A pontinha da agulha, uma papulinha, tá, porque lembra, lembra que as glândulas duríplas, elas estão onde? Na derme. Então, tem que ser dérmico, ok? Vocês estão pedindo solicitação de visualização, mas hoje eu não vou colocar. Vou deixar para terça-feira, à tarde, vou fazer uma live, às quatro da tarde, na terça-feira que vem, com vocês que querem visualização e perguntar, tirar dúvidas comigo ao vivo. Vou chamar algumas pessoas aí, para a gente poder conversar. Tricologia, Juliana, tá saindo do forno um super curso de tricologia que vai balançar aí as estruturas. A gente demora um pouquinho para lançar as coisas, mas quando a gente lança, tá. A Milena estava aqui mais cedo, a gente vai, estava falando dos cursos de ozônio e a gente usa bastante ozônio, muito ozônio mesmo. Vamos chamando o pessoal aí. E a gente tá, daqui a pouquinho, soltando nosso curso de ozônio online. Fique atento para você fazer ainda nessa quarentena, tá, e depois também, certo? E a gente vai, vai ter o curso para vocês, enfermeiros, farmacêuticos, biomédicos, dentistas, tudo, 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 tudo. Então, fiquem aguardando. Tá saindo. E a gente vai ter um curso também muito top de tricologia, também já tá saindo. É que, né, tem muito trabalho por aqui, não tenho nem dormindo direito, gente. Olha, com essa quarentena eu tô trabalhando demais. Voltando à pergunta sobre fazer uma ótima aplicação nas áreas dos olhos, que você falou de lição de ozônio online. Esse 1ml é pra... Isso, Kate, 1ml. Primeiro você vai pegar o frasquinho, você vai colocar 1ml e diluir com 1ml. Dilui. Aí você faz a aplicação tanto da área dos olhos, você pode pôr 2 a 3 unidades aí, neste caso, como você pode fazer o francês, que é a técnica francesa, que eu dou desde muito tempo, muito tempo, eu dou a técnica francesa, que é pra região inferior, de pálpebra inferior. Aí, se você tiver outros pontos intradérmicos, se tiver outros pontos pra fazer, você faz com a diluição de 1ml. Outros pontos mais perigosos, como a gente ensina, boca, e outros pontos avançados lá no curso avançado. Depois você redilui, você coloca o que falta pra 2ml. Você faz lá as continhas, né, se eu coloquei 1ml pra 100 unidades, usei, sei lá, 15, 20 unidades, eu tenho agora tantos ml com tantas unidades. Aí você faz lá os cálculos e completa a diluição para 2ml, pra ficar diluído como se fosse sempre a 2. Tá? E aí você usa o restante da método, da técnica com a diluição de 2ml. Lembrando, eu diluo tudo com 2ml e faço tudo com 2ml. Eu só faço essa diluição de 1ml pra região umbicular quando o paciente volta e fala, Ai, tudo durou, mas aqui durou pouco, então eu quero colocar mais toxina do que eu coloquei quando eu diluo com 2. Aí eu diluo com 1 e coloco mais unidades, porque eu tenho uma diluição menor, eu vou ter um halo um pouco menor, mas com uma concentração maior de toxina, então eu consigo ter um resultado melhor. Olha só, dando dicas até lá do avançado pra vocês, hein? Olha como que eu sou boazinha. Pálpebra caída pós-aplicação em testa de glabela é normal? Nada normal. Aplicação errada. Nada normal. Geralmente, gente, tem umas aplicações que eu não entendo por que eu preciso fazer aquilo, porque eu tenho medo até de, né? Aplica, né? Faz uma linha aqui, outra linha aqui, outra linha aqui, outra linha aqui. Faz, verticaliza todos os pontos. Meus pontos não são verticalizados, nós temos pontos, meus pontos eles são próprios de acordo com a musculatura, são pontos específicos que você vai aprender a achar lá no curso, e eles promovem o lifting e não a depressão. O frontal é um músculo elevador, ele faz toda a elevação do supercílio. Se você aplica muita toxina no frontal, você vai ter uma depressão do frontal. Já viram aquelas pessoas que fazem toxina botulina e que fica assim? Isso é depressão do frontal. Aplicação errada. Método errado. Método ruim. Tá? Falo de boca cheia, porque é verdade. Não é um método bom. Aplicou muito, aplicou errado, aplicou muita quantidade. Tem gente que aplica 50 unidades em terça superior. Eu falo, meu Deus, onde? Cadê? Por quê? Eu fico com medo. Se alguém me aplicar 50 unidades de toxina um dia, eu vou cair dura, porque não preciso. Eu consigo paralisar com 30, 35 unidades, quando eu muito, sabe? Até quando eu faço retoque, no máximo 40, 45, nunca. Então, gente, cuidado, tá? Não é normal ficar deprimido a glabela pós aplicação de toxina no frontal. Erro de técnica. Erro de técnica feia. Quantidade errada, tudo errado. Deixa eu ver. Dicas para evitar pitose. Bom, ai, gente, sai meu filtro. Tão lindo aquele filtro, né? Dicas para evitar pitose. Vai ficar salva a live sim, Simone. Dicas para evitar pitose. Primeiro, uma boa técnica, um bom método. Mais uma diquinha essencial, você que me perguntou. Evite aplicação muito próxima ao supercílio. Evite. Alguém me perguntou lá no feed, ah, não entendo. Porque falam que a gente tem que ficar um pouco, sei lá, uma distância de um centímetro do supercílio. Pega o livro de anatomia, vai estudar, que você vai entender. Porque a gente tem outras musculaturas. A gente tem um músculo que é o depressor da pálpebra superior, que fica bem ali, rente ao corrugador. Então, dependendo de como você entra no corrugador. Tem aquelas pessoas que entram no corrugador através daqui e vai com a agulha até lá. E depois volta. Já viram isso? Volta gotejando. E aí, vai cair a pálpebra e num lugar bem bonito, né? No canto dos olhos. Então, um erro horrível. Então, siga, pra não ter pitose, siga a metodologia. Siga as zonas, respeite as zonas de risco. Tá? Você tem que aplicar um centímetro da sobrancelha, quando você quer pegar os corrugadores. Faça uma aplicação intramuscular a 90 graus. E dentro do músculo, evite ser muito superficial, muito pra cima, muito superficial do corrugador. Porque você pode estar pegando outros músculos que vão implicar o bicular dos olhos, depressor da pálpebra superior. E aí, você vai ter complicações horríveis. Então, tem que respeitar as áreas de risco, principalmente, tá? Mais algumas perguntas. Vamos lá. Vamos lá. Como deve ser feita a soma dos valores para aplicação da toxina? Bom, você vai, primeiro, aplicar por ponto. Então, você vai marcar seu paciente. Você vai usar a metodologia. Vai fazer toda a marcação do teu paciente. E depois, você vai contar quanto de unidade você vai pôr em cada um destes pontos. Contando isso, você vai somar. Vai colocar na seringuinha. Né? Ah, vou usar 35 unidades no meu paciente. A diluição de 2 ml. Então, eu vou aspirar aqui até os 70. Tá? Porque eu tô com uma seringa de 1 ml. E com uma... Graduação de 0,02. E diluir com 2 ml. Quer dizer que cada tracinho deste meu tem uma unidade. E aí, eu vou aplicando, né? Tem segredinho pra pegar a serinha de toxina, tá, gente? Não se pega igual caneta, igual lápis. A gente ensina lá no curso como a gente pega a seringuinha de toxina. E vou aplicando intramuscular no meu paciente. Olhando aqui os tracinhos. Três unidades. Três unidades. Três unidades. Três unidades. Aí, eu vou pôr duas aqui. Vou pôr uma ali. E aí, a gente já fez a conta antes. Tá? E aí, quando o paciente retorna daqui 15 dias. E ele tem ainda alguma movimentação. Eu vou fazer a marcação todinha de novo. No meu paciente. E vou aplicar somente onde está havendo a movimentação. Né? E aí, eu vou aplicar. Quanto mais? A gente dá lá as diquinhas também. Mas, geralmente, o mesmo volume. Ou um pouquinho menos do que você já aplicou. Pra você não ter uma paralisação muito excessiva. Principalmente no frontal. E aí, você vai marcar no prontuário do seu paciente. Então, se eu apliquei três, três e três na minha glabela. Aí, eu precisei de mais. Mas, dois. Dois, dois e dois. Foi pra cinco. Quando ele voltar daqui seis meses. Eu não vou aplicar três. Eu aplico cinco. Aí, eu já tenho um ajuste da minha dose. Ó, uma diquinha. E a partir disso, eu vou aprendendo a trabalhar com a toxina e com a quantidade de toxina botulínica pra cada tipo muscular. Hipercinético, hipocinético, cinético, hipertônico, hipotônico, tônico. Você tem que saber avaliar teu paciente em primeiro lugar. E tem lugares que você aplica toxina e não tem... Não tem... E não tem... Tem algumas regiões que você aplica toxina e você não... Fui ler a pergunta e esqueci o que eu ia falar, né? Acontece, né? Tem algumas regiões que você aplica toxina e não tem um efeito que você espera. Por exemplo, esse músculo que a gente tem aqui na ponta nasal, que é o depressor da ponta nasal. Tem gente que aplica e fala, ah, professora, apliquei na minha paciente o depressor da ponta nasal. Que vocês aprendem lá no curso básico também. Mas não deu resultado porque a avaliação foi mal feita. Desculpa falar assim, né? Não foi uma avaliação bem feita. Você só pode aplicar esse músculo em quem tem indicação. Por exemplo, uma pessoa que tem o nariz com a mão da minha neppoguete. Um nariz arrebitado. Que ela fala, sorri, a ponta do nariz nem mexe. Ela tem indicação? Ela não tem indicação. Então, eu vou aplicar toxina ali. Vou perder toxina. Vou dar uma expectativa pro meu paciente errada. O paciente vai vir me cobrando essa expectativa. Ah, você falou que ia mudar meu nariz. Não mudou em nada. Porque eu não avaliei corretamente. Porque se eu tivesse feito uma avaliação correta, eu falaria pro meu paciente, olha, não adianta eu aplicar aqui. Porque como você não tem movimentação da ponta nasal, eu vou aplicar e não vai dar efeito nenhum. Então, alguns músculos dependem muito da indicação. Por exemplo, quem tem a ponta nasal que se movimenta igual a minha, que movimenta quando eu mexo, aí sim eu aplico, o nariz dá uma levantadinha. Dá uma levantadinha, uma rebitada. Dá sim. E aí, tudo bem. Uma super indicação. Agora, quando não tem indicação, não adianta. Por isso que você tem que ver. Tem alguns pacientes que a gente faz a técnica de elevação de sobrancelha, a sobrancelha não eleva. Por quê? Fiz errado? Não fiz errado. A metodologia tá errada? Não tá errada. Aquele paciente, ele não tem indicação. Ele tem um frontal fraco. Um músculo fraco. Fino. Pouco ativo. Às vezes é um hipocinético do frontal. Um hipotônico do frontal também. E aí, você faz a técnica, a sobrancelha nem mexe, nem sai do lugar. E aí, você não pode dar uma falsa expectativa pro seu paciente na avaliação. Por isso que a avaliação é super importante. Tem que dar uma expectativa correta. Olha, você faz a avaliação, a sua sobrancelha, por mais que eu faça a técnica pra elevar, não vai elevar. Então, você já, né, diminui aquela ansiedade do paciente. Quantas unidades eu coloco pra cada ponto no retoque? Já respondi isso e é a quantidade sempre menor do que você fez na primeira sessão. Nunca maior. Sempre menor. Igual ou menor, tá? Eu costumo dizer pra vocês que estão iniciando, pelo menos a metade do que você fez. Se você fez três, põe um e meio. Se você fez dois, põe um. Se você fez quatro, põe dois. Tá? Que você não vai errar. É uma dica. Dica de ouro, hein, gente? Na aula da pós tem fios? Tem. Na aula da pós tem fios. PDO tem o quê? Tem uma demonstração. Tem tudo dos fios, toda a teoria, explicação de tudo. Só que aí tem uma demonstração, tá? Feita pelo professor. E vocês têm tanta coisa pra fazer de toxina e preenchimento nessa aula. De direta a vez dois, quando eu fui pôr fios, eu fiquei assim, né? Com pena de pegar tempo da toxina e preenchimento. Porque você, por incrível que pareça, vocês têm muito mais dificuldade com a toxina e o preenchimento do que o fio de PDO. O fio de PDO, vocês vão ter, assim, um certo receio, uma certa dificuldade. Mas quando vocês colocam, vêm e começam a treinar em casa depois, ou na clínica, vocês estão estagiando, ou voltam pra um curso, de fios, pra poder praticar um pouco mais, vocês pegam rapidinho, porque não é tão difícil. Pra quem faz preenchimento de toxina, colocar o fio de PDO não é uma coisa, nossa, super difícil, não. E uma coisa que a gente tem há muito tempo, que eu tenho, né? Desde quando eu comecei com essa missão de formar profissionais, bons profissionais para a área da saúde estética, biomedicine estética, farmácia estética, enfermagem estética, e essa é a minha missão, eu sempre quis descomplicar. Eu ensino descomplicando. Então, eu vejo muito isso, que as pessoas chegam, ai, com medo de um monte de coisa, aí tem aula comigo e fala, nossa, Ana, aprendi tão fácil com você, você explica de uma forma tão simples. Sim, gente, eu tenho o dom de descomplicar as coisas. Não complico. Então, não quero que vocês vão por cabeça de pessoas complicadas, que querem por medo e complicar vocês. Por favor, não. A gente descomplica pra você poder ter a vida descomplicada, atender feliz, bem, ter resultados ótimos e segurança, principalmente. Perguntaram aqui se eu gosto do Botulim. Tô gostando muito, tem um ano. Acho que eu tô usando o Botulim na Estela, não sei se a Estela tá aí já, se ela voltou. Aí, mas assim, tá gostando muito do Botulim, tá? Muito mesmo. E eu tenho sempre duas toxinas, uma diquinha que ninguém me perguntou, mas eu vou responder. Uma diquinha que eu dou, eu tenho sempre duas toxinas na minha clínica. Eu tenho o Botulim e o ProSigne na clínica, nos cursos. Por quê? Principalmente porque o ProSigne, aquele paciente que chega e fala, ai, tenho alergia à clara de ovo, né? Aí você fala, meu Deus, que toxina que eu vou fazer então nele? Antes eu usava uma outra, agora é só ProSigne, porque o ProSigne, ele não é, ele não tem albumina na composição dele. Então, você pode estar usando de uma forma mais tranquila, tá? Então, ele é também menos alergênico, ele tem uma série de benefícios. E eu gosto bastante dele. O Botulim, a gente tem usado bastante e principalmente vocês que têm muito atendimento, né? que têm bastante, né? Toxina Day, no consultório de vocês. E amanhã a gente vai falar de Toxina Day lá na sala de aula. Vocês já fizeram a inscrição de vocês? Só são 300 vagas, tá, gente? Compareçam. Porque ele tem de 200 unidades. Ele tem de 200 unidades. Aí você vai diluir com 4 ml, tá? E aí, o áudio de diluição é a mesma coisa, tá? Cuidem com essas toxinas que não tem Anvisa. Essa Isaderm, eu nunca vi, tá, gente? Graças a Deus. Não tem Anvisa. Cuidado, cuidado. Tem coisa que é vendida ali no Paraguai, em outros países aqui pertinho. O pessoal traz e usa. Mas se for pego, dá cadeia. Então, cuidado. A ProSigne, a gente gosta bastante. A gente usa muito. E a Botulim agora. E o Botulim é bom, porque tem a de 200 unidades. Essa é de 100, ó. Deixa eu ver se dá pra pôr aqui. Minha luz não ajuda. Essa é de 100. Mas tem 200 unidades que rende muito. Pra um toxina day, rende muito. Muito mesmo. Você divide 200 unidades. Você faz 35 unidades pro paciente. Quantos pacientes você consegue atender? Não posso dizer quanto? Tô com o celular aqui, né? Divide aí. Alguém fala aí pra mim. Então, bastante. Eu compro da Estética Bio. Estela, escreve aí pra mim. Me ajuda aí. Eu compro da Estética Bio. A Estética Bio é uma fornecedora nossa. Que é uma fornecedora de confiança. Que ela faz o quê? Ela tem o melhor lugar pra armazenamento. Ela entrega no Brasil inteiro. Com caixinha de isopor adequado. Com transporte adequado. Porque esses produtos não podem ir por Sedex. Tá bom? E ela tem esse maior cuidado com cada paciente. Você liga. Te dá um atendimento. Te dá um suporte. Um retorno. O que você precisar. Então, a Estética Bio. Vocês podem pôr arroba Estética Bio. Segue lá o Instagram deles. Fala com eles no inbox. É ótimo. A Próssigna é da Cristal. É isso. E compro deles. Compro deles. Porque eles vendem pra biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros. E vendem com autorização das empresas. Tá, gente? Eles vendem com autorização dessas empresas. Então, não faço diluição com lidocaína. Tá? Não faço. Não sei. Não recomendo. E a dor é tão pequenininha. Se foi por conta de dor, John, eu não sei. Não sei se vale a pena. Porque pode interferir na ação da toxina botulínica. Tá? Então, não faço. Eu não tenho o telefone da Estética Bio aqui. Mas tem o Instagram deles. É arroba Estética Bio. Se alguém tiver o telefone, pode postar aí pra mim. Porque eu não tenho. Tô pedindo a Deus pra liberar toxina para fisioterapeuta. Interceda por nós. Calma. Em breve. Tem notícias boas pra vocês fisioterapeutas. Em breve. Você acha imprecedível o soro estar gelado? Não. Não acho. Não acho, não. Eu sei que tem gente até aqui, né? Que gosta, que acha. Mas não acho, não. O que não pode ter é um choque térmico. A toxina tá bem gelada e teu soro tá muito quente. Se você dá um choque térmico na toxina, você vai quebrar a toxina. Que é o que a gente fala. Mas mais que isso, mais do que a temperatura do soro, o importante é a velocidade de diluição. É como o teu soro entra e bate aqui, ó, neste fundinho. Isso é o mais importante. Eu tiro a toxina da geladeira, do frigobar. Deixo na bancada, onde tem meu soro. E, geralmente, meu consultório, os consultórios que eu atendo, aqui em São Paulo, Rio, BH, Miorão, tá sempre muito gelado. Não consigo atender em lugar quente. Então, eu deixo na temperatura de 17, 18 graus. E deixo o sorinho ali. E o soro, ele pega fácil a temperatura. Ele fica geladinho. E diluo com aquele soro, os dois na mesma temperatura. Então, não acho. Agora, vamos supor que você está em um lugar super quente. Você pegou a toxina da geladeira. E você já pega aquele soro que está quente e coloca. Aí, você pode ter uma menor efetividade da toxina botulínica. Gente, o que acontece? Eu falo sempre isso em curso. Vou falar aqui para vocês. Porque eu estou empolgada hoje, hein? O que acontece? Estou com a toxina aqui. Fui diluir, professora. Primeira vez que eu diluí. Nossa, foi com muita força. Porque não pode tirar o vácuo da toxina botulínica. Não pode tirar a tampinha da toxina. Isso não pode fazer. Eu vou diluir com o vácuo. Aqui não tem nada, gente. É vazio. Vou diluir com o vácuo. E aí? Professora, eu fui fazer a primeira diluição que eu fiz. O vácuo foi tão forte. Puxou minha seringa com tudo. Bateu com tudo aqui o soro. Quebrou um monte. Porque daí sobe uma espuminha, gente. Dá dó, né? Sobe uma espuma. Quebrou toda a toxina. Vou usar? Vai usar. Mas como? Quebrou, eu vi. Você usa. O que pode acontecer é não ter efeito. Se não tiver efeito, você retoca. Mas se dessas toxinas, 50% quebrou, outros 50% não. Algumas vão pegar. Outras não. Então, mesmo que aconteça isso com vocês, não jogue a toxina fora. Isso aqui vale ouro. Mais caro que ouro. Não jogue a toxina fora. Usa. Mas o que vai acontecer? Não pegar e você vai ter que retocar e gastar de novo. Não é? Por isso que lá a gente ensina a diluir, segurar o êmbolo. E vou liberar pra vocês a minha aulinha de diluição. Tá? Como vocês vão fazer? Vocês vão se inscrever lá na sala de amanhã. Vocês vão se inscrever lá. E depois lá no final eu passo um link. Porque aqui eu não tenho como colocar link pra vocês exclusivo, né? Lá no final da nossa aulinha de amanhã. Eu vou passar o link da minha diluição pra vocês aprenderem. Vocês já sabem. Mas pra vocês se lembrarem. Terem uma colinha aí quando precisar. Então, a Estela concorda também em deixar a toxina e o soro na mesma temperatura. Como eu disse, se você tem um ambiente muito quente, coloca tudo na geladeira. Eu, como tenho a sala climatizada e gosto de trabalhar com uma temperatura baixa, eu deixo a toxina fora por um tempinho até eu fazer a diluição. Então, assim, o choque térmico é que vai fazer essa quebra. Mas não é obrigatório. Você esqueceu de pôr o soro, você não vai diluir. Deixa a toxina fora da geladeira um pouquinho. Pra ela aumentar a temperatura dela. Não vai quebrar, né? Toxina, né? E você consegue fazer uma boa diluição. Bom, vamos chegando ao fim da nossa live aqui. Tá muito boa. Gostei muito da participação de vocês. Vamos falar mais de toxina? Vamos marcar outro dia a falar de toxina? A inscrição, vou repetir. Vocês vão no meu feed, tem lá o link. E vocês vão também. Ou na bio, da Estética Bio. Coloca aí, arroba Estética Bio Medicamentos. Escreve aí, Estela, com o arroba pra mim, por favor. Arroba Estética Bio Medicamentos. Você vai na bio deles, tem um linkzinho lá. Você clica e aí você consegue ir pra página de inscrição. Caso contrário, você pode também, vou estar aí nos meus stories. Tem um lugar do story que eu falo, arraste pra cima e faça a inscrição. Aí você arrasta pra cima e faz a inscrição. Não tem custo nenhum de inscrição, tá? Essa é uma aulinha gratuita pra vocês. É uma... Vocês não vão... Não vai ser cobrado nada de vocês. Pelo contrário, a gente quer dar o material pra vocês lá nessa aula. A Kirlian vai disponibilizar uma planilha de planejamento e precificação da toxina botulínica. Coisa que a gente não consegue falar em sala de aula pra vocês por causa do nosso tempo. No story, isso, e no meu canal do Telegram também tem. E isso aí, ó. A Dermo Beauty colocou aí o Instagram da Estética Bio. Aqui ela vai fornecer pra vocês uma planilha pra vocês fazerem precificação da toxina botulínica. Olha que legal. E eu vou fornecer pra vocês o meu vídeo de diluição de toxina botulínica. Certo? Então, não deixe de comparecer. O pessoal fez inscrição semana passada e ficou esperando aqui no Instagram. Não é no Instagram. Você vai receber um e-mail confirmando a tua inscrição. E depois um e-mail pra te encaminhar para a sala. Aí é só você clicar, né? Próximo das quatro da tarde e ficar esperando a gente abrir a sala. Vai ser amanhã às quatro da tarde. Aí você vai ser enviado pra uma sala do Zoom. Onde a gente vai fazer a nossa aulinha pra vocês. Saberem também como faturar mais com a toxina botulínica. Muito obrigada, Eudilânia. Muito obrigada pela participação de vocês. Queria falar muitas coisas. A toxina tem tanta coisa pra falar. Tantas perguntas aí que eu nem consegui responder todas. Mas se eu não respondi a tua pergunta, faça no inbox. Eu demoro, mas eu respondo. Respondo às vezes de madrugada, mas eu respondo. Não tá fácil, apesar da quarentena. Eu não descansei nada nessa quarentena. Trabalhei bastante. E que bom que eu tô tendo tempinho de vir aqui fazer essas lives com vocês. Que já era um propósito meu antes da quarentena. Toda quinta-feira, live aqui comigo. Agora a gente vai ampliando. E entrem, por favor, no canal do Telegram. Porque a hora que nós chegarmos lá a dois mil seguidores. Tô com um pouquinho, né? Tem tanta gente, tem um monte. Dois mil seguidores. Eu vou disponibilizar um material exclusivo lá no Telegram. O pessoal tá lá se matando pra votar. Porque eu dei cinco opções, quatro opções lá. Ótimas. E o pessoal, nossa, não dá pra ser todas? Não. Vai ser uma a cada duas mil pessoas. Então agora a mais votada já vai ser liberada quando a gente atingir dois mil seguidores no Telegram. E depois eu vou postando sim as outras pra vocês. Vários e-books super legais. Material pra vocês terem na clínica. E vão. E eu ponho vídeos lá. Conversa com o meu pessoal. Quando eu tenho mais tranquilidade aqui. E assim vai. E aí dentro do canal do Telegram. Tem. Que lá no canal vocês não conversam comigo. Só eu falo com vocês. Mas tem um chat à parte. Tá? Que é um bate-papo com a doutora Ana. Que aí lá vocês podem se comunicar. E a gente só fala de coisas de profissional. Tá, gente? Não tem nada a ver com canal de reclamação de nada. Lá é coisas inspiradoras. Coisas profissionais. Quer se inspirar? Quer pegar coisas boas? Ideias boas? É pra lá que você tem que ir. Tá? Levanta a mão quem fez Telegram só pra acompanhar da doutora. Tá vendo? Mas gente, é tão bom o Telegram. Eu sou viciada no Telegram. Nem lembro mais do WhatsApp. Amo o Telegram. Amo o Telegram. E o meu link do Telegram tá aqui na bio. Você vai lá na minha bio. Você tem lá link e tree. Clica ali. Vai abrir meu YouTube, meu Telegram, tudo. Essa live vai ficar aqui até amanhã. Depois de amanhã, ela vai pro YouTube. Todas as minhas lives estão no meu canal do YouTube. Também tem que me seguir lá no YouTube. E divulgar meu YouTube, né, gente? Fazer um canal super bombástico lá de... De biomedicine estética, farmácia estética, enfermagem estética, odontologia. Tudo isso, né? Aí eu fico empolgada. Tá? Então, gente, boa noite. Um bom descanso pra vocês. Foi muito bom estar aqui. E... Ah! Vou postar uma fotinha minha lá no meu feed agora. E eu quero que você que estava aqui na minha live... O pessoal já saiu, eu deveria ter falado antes. Vai lá e comente algum inspirador, né? Algum insight ou algum inspirador que você teve aqui durante a live. O que você aprendeu? O que você gostou? Faça um comentário de algo que você aprendeu aqui durante a live. Quero ver, hein? Essas quase cento e tantas pessoas lá postando. O que foi que essa live trouxe de bom pra você? Certo? Então, vou fazer uma fotinha aqui agora com vocês aí. Deixa eu ver se eu consigo. Consegui. E vou postar essa foto lá pra vocês comentarem. O que essa live trouxe de bom pra vocês. Tá? Priscila, levantou a mão? Quer fazer alguma pergunta? Um beijo, boa noite. E quinta-feira que vem estarei aqui de novo falando sobre o que? Já sei. Farmácia Estética. Eu sei que você é biomédico e enfermeiro e não quer ouvir, mas venha. Porque a gente já falou de algumas coisinhas da farmácia que vai servir pra você enfermeiro, vai servir pra você biomédico também, dentista. Então, venha sim. É nessa foto que eu vou postar agora, não é na outra. Vocês vão comentar essa foto que eu vou postar agora. Terminei a live. Foi tudo muito bem. Qual foi o insight, a inspiração que você teve aqui com a minha live? Quero que você comente lá. Então, boa noite e até quinta-feira que vem. Ah, até amanhã na sala. Quatro horas da tarde. Se inscrevam. Olha os brindes lá, os bônus. Os presentes. Beijos. Boa noite. Boa noite.